Porque eu acho que, além do crime ser uma coisa absurda, que nós, humanos, ainda não resolvemos dentro da gente, a gente tem a capacidade de matar o próximo, que é uma coisa que o ser humano não evoluiu, é impressionante. E o trabalho deles é simplesmente fantástico em encontrar... Descobrir. Em encontrar, ajudar a desvendar o mistério daquele crime e fazer aquela coisa que tanto faz bem as famílias, que é a justiça. E, tecnicamente, você provar por A mais B que alguém está mentindo, né? Ou que alguma coisa não condiz. Ou que alguma pessoa é inocente, né? Isso mesmo. Isso é muito importante. Porque as pessoas acham que a gente só trabalha para acusar, né? Não. Para elucidação, né? Às vezes, exatamente. Acho que é elucidar. É técnico, né? Então, é você querer debater com o técnico. Foi o que a gente estava falando. O que eu sinto se eu for assaltado, o que você sente, o que ela sente, quando é estuprada, é subjetivo. O físico, o técnico, o científico. Acabou. É isso. O trabalho de vocês é louvável. É demais. Para fazer justiça. Acho que essa é a palavra, né, André? Eu acho que deve ser foda. Assim, pela cena do crime, pela barbaridade, enfim. Mas, na hora que você chega no final e você resolve o negócio, deve ser um negócio prazeroso no último grau, cara. Cara, às vezes, você chega numa situação prazerosa até de você encontrar alguma coisa no local, né? Isso. Você achar um projétil, cara. O tal do elefante... Não, o elefante branco, né? Você vibra. Você, puta, achei um projétil, cara. Você fala, mas às vezes você não achou nada. Você achou um projétil e, de repente, aquele projétil vai resolver, sabe? Porque, às vezes, você entra na cena... É uma sensação muito boa. É muito boa. E vocês já ouviram as pessoas falarem isso? E é um fato, e é verídico, e é verdade. Não é loucura. Mas, na cena de crime, ela conversa com você. Ela troca uma ideia com você. Ela conversa com você. É que tem gente que não sabe ouvir, né? Tem gente que não sabe ler. Ou não tem o treinamento devido, né? Não, mas você vai ter pessoas... Que tem talento mesmo, né? Em todas as profissões. Você vai ter a pessoa que cumpre a tabela. Você vai ter o... É um talento. O cara que entrou na polícia, o cara que entrou na perícia, pra virar corpo. Ele entra, ele vira o corpo e pronto. Que beleza. Mano, você não me prejudicando, vai lá e faz o seu, você entendeu? Agora, eu vou fazer de outra maneira. Então, assim, essa conversa no local de crime é muito bacana. Isso que o doutor André falou, de você entrar e descobrir aquele elefante branco. Porque, às vezes, você tá na cena e você fala, não tá fechando. Não é isso, né? Você fala, não é isso. Não pode ser. Puta, eu tenho que achar. Tem alguma coisa errada aqui. Isso não é morte natural. Isso mesmo. Essa pulga é tão ardorinha pra mandar. Isso mesmo. Então, assim, nós já entramos em local de... Sem corpo. Quantas horas nós ficamos naquela sala de escritório? Naquela a gente entrou, acho que era 9 horas da manhã, saiu 6 horas, 10 horas praticamente. Caralho. Você consegue imaginar isso? Uma sala vai do tamanho dessa aqui, 10 horas. Sem corpo. Sem corpo no local. Sem corpo. Sem nada. Só fazendo análise. Análise de mancha de sangue. De mancha de sangue. Então, assim, e querendo entender. E fazia uma dinâmica e olhava mais uma mancha de sangue e falava, não, então não deu certo. Então não é. Vamos, sabe, vamos refazer. Vamos repensar. Isso é um exercício muito bacana. E eu sei que eu vou devolver isso pra alguém. Então a gente coloca nas nossas palestras lá. Não é em vão. A perícia é a última voz da vítima. Ela é a última voz da vítima. Já pegamos casos onde a pessoa tenta deixar sinais, sabe? Sinais do quê? Até involuntário. Dela deixar uma coisa quebrada num canto, deixar pra você entender aquela dinâmica. Só que você tem que saber ler esse local. Ele vai conversar com você. Ele vai trocar uma ideia com você. Você tem que saber ler. Tem que ver a sua disposição de querer fazer alguma coisa. E aí, outra vez, você tem que fazer um exercício muito difícil. Muito difícil. Que é separar, naquele momento, convicções culturais, políticas e fazer o seu trampo. Então, quando eu pego um corpo esquartejado, eu não quero saber se aquilo é resultado de um tribunal do crime ou não. Não é esse o interesse da coisa. Não é que não é meu interesse. Não é seu papel ali dentro da máquina. Eu não tenho que ir ali e falar assim, ah, isso daí é tribunal do crime. Não. Eu preciso entender... Como aquilo foi feito, né? Aquela vítima, aquela vítima, ela precisa de uma resposta. Ela é a vítima de homicídio. Se ela é autora de outras vítimas, não me importa. Não me interessa. Não me importa. Mas ela ali, naquele momento, ela é uma vítima. E esse exercício é muito difícil. Porque você tem que separar as suas... Foda. Foi o que eu te falei do cara que matou, que a gente estava falando. Ele matou a esposa porque ele era corno. Eu, enquanto mulher, acho inadmissível você morrer, né? O feminicídio te choca. Eu também acho. Você morrer por uma condição, né? Ou a homofobia, né? Então, o feminicídio são crimes que te julgam, te condenam por uma condição que o cara não concorda. Então, assim, naquele momento não cabe a mim. Não cabe a mim. Fala assim, eu sou contra, eu sou a favor. Eu... Acho isso, eu acho aqui, né? Não acho. Eu não acho. Eu tenho que ser imparcial. Perfeito. Eu tenho que levantar tudo. Tudo, tudo, tudo pra essa vítima. Eu tenho que levantar tudo.